Antigamente Porque ela falava com ternura tão serena E eu só ouvia Só pelo prazer de ouvir o som O som da sua voz Ai, a lua branca vinha de mansinho Por trás do arvoreiro E surpreendia nosso idilho, nosso beijo Tão medroso Depois, envergonhada por saber do nosso amor Nosso segredo Ia-se mais cedo pelo azul sem fim Do céu maravilhoso Lua indiscreta Ela não volta mais A lua branca vinha de mansinho Ai, a lua branca vinha de mansinho Por trás do arvoreiro E surpreendia nosso idilho, nosso beijo Tão medroso Depois, envergonhada por saber do nosso amor Nosso segredo Ia-se mais cedo pelo azul sem fim Do céu maravilhoso Lua indiscreta Lua indiscreta Ela não volta mais Do céu maravilhoso Do céu maravilhoso Do céu maravilhoso E feliz E feliz Do céu maravilhoso O que é isso?